Fala galera, tudo bem? A gente está entrando na nossa 15ª aula, nessa aula eu vou falar um pouco sobre o vinil e suas diferenças e também dar dicas aí para quem gosta de vinil, para quem gosta de estar tocando com vinil, que é um pouco mais burocrático você tocar com vinil, acaba sendo difícil porque não é igual ao digital, no digital a gente consegue colocar o que o ponte, aquelas marcações que eu ensinei nas outras aulas, consegue isso ampliar mais fácil, o disco de vinil já não tem essa possibilidade. Então eu vou mostrar para vocês a diferença entre o vinil de 7 polegadas, o vinil de 12, o vinil que precisa de adaptador para estar no toca-disco, vinil de 33 RPM, vinil de 45 RPM e aí eu vou mostrar para vocês essa diferença. Bom, então eu vou ler um pouquinho o texto que eu trouxe aqui também, só para destacar também a história do disco de vinil e aí a gente vai ver as comparações deles, tá bom? Em 1948, a empresa alemã Deutz Gramafon lançava o seu primeiro disco de vinil, que substituiu o disco GOMALACA em 78 rotações por minuto. Foi uma inovação histórica. O disco de GOMALACA permitiu a gravação apenas de uma música a cada face. Enquanto o disco de vinil, também chamado de long play ou LP, eram mais leves e mais resistentes, produziam um número maior de canções com mais qualidade sonora. No Brasil, o disco de vinil foi lançado comercialmente em 1951, mas só começou a suplantar o disco de 78 rotação em 1964 e dominou o mercado em 1996. A queda das vendas do chamado LP começou de forma crescente com o lançamento de compacto do disco, que é o CD. Em 1984, para ter uma ideia, em 1991 foram vendidos 28 milhões de discos de vinil. Cinco anos depois, esse número caiu para 1,6 milhões e quase zero no ano seguinte. As grandes gravadoras produziam discos de vinil até 1997, restando a partir daí apenas uma gravadora independente, em Bolt Roxo, na Baixada Fluminense, que faliu no ano 2000. Os LP perderam o valor passado a ser comercializado, nos chamados Cebos e preços mais baixos. Então, a gente sempre encontra aí um disco de vinil nos Cebos, nos brechós, a gente sempre encontra eles mais em conta, na verdade, porque eles perderam o valor do mercado. Para falar bem a verdade, nos Estados Unidos a gente vê muito disco de vinil e a gente acha com mais facilidade do que aqui do Brasil. E ainda os artistas lá nos Estados Unidos, eles não pararam de fabricar disco de vinil. Tem vários artistas ainda que fabricam. No Brasil já está voltando essa tendência novamente. Já faz alguns anos que até ouvir sussurros aí, que vai voltar uma fábrica aqui no Brasil a fazer disco de vinil novamente, né? A preençar disco de vinil novamente. E vários artistas já voltaram, né? Igual Racionais voltou, lançou seu disco de vinil. Criolo voltou, lançou seu disco de vinil. Vários artistas estão seguindo esse mesmo padrão, né? E disco de vinil é para aqueles colecionadores, né? Tem projetos aí de DJs com só disco de vinil, então os DJs levam para a pista só aquele disco de vinil, né? Primeiramente separa aquele gênero, né? House ou Soul Music ou MPB e leva para a pista. E aí é onde é mais difícil a gente estar com o disco, porque a gente tem que ter uma maleta pesada, né? Mais ou menos uns 70 discos aí, para mais, para você fazer uma festa legal. Porque talvez você leva um disco e não cabe naquela festa, já tem que trocar pelo outro. Então o digital veio para fazer essa diferença total, né? A gente leva um giga de música para uma festa só. Sei lá, o computador aí suporta várias músicas e aí a gente consegue fluir melhor nas festas. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Dois vinis. Espero que dê para ver aí. Então, esse disco de vinil, ele é 33 rotação. Ele só tem uma música nele só, tá? Então aqui tem a música, né? Socorro Nosso Amor Está Morrendo, né? De Vanderlei Cardoso. Então, esse aqui eu ganhei. Na verdade foi um achado, né? Tem vários discos de 7 polegadas. Esse aqui é de 7 polegadas. A gente foi achar, eles foram achados aí. Eu dei uma limpadinha aqui só para mostrar para vocês. Na próxima aula eu vou estar tocando ele só para vocês verem como que é. Esse aqui também é de 33 polegadas, tá vendo? Com uma faixa só também. Tá vendo que a faixa dele é um pouco mais larga que a outra. Essa aqui é uma faixa menor e essa aqui é uma faixa maior, né? O ângulo dela é maior. Então, ela tem mais tempo e tem os lados. O lado B e o lado A. É bem interessante esses vinis. Os outros vinis que eu tenho aqui, esse aqui, ó, eu preciso de um adaptador. Então, a gente vai encontrar vários discos de vinhos de 7 polegadas que precisam de um adaptador. Mas isso não quer dizer que a qualidade dele é inferior. Ele é muito bom também. Então, tá vendo? A faixa dele é a mesma coisa, ó. Faixa larga, então o tempo de música é um pouco maior. E é o lado B, tá vendo? 45 estéreo. Tá vendo? Aquele lá é 33, esse aqui já é 45. E o lado A, 45 estéreo. Tá vendo? Ele tem 3 minutos e 46 de música aqui dentro desse vinil. Tem os vinhos de hoje, tá sendo assim, tá? Esse vinil aqui é um pouco mais novo. É de um grupo do Rio de Janeiro, né? Aláfia. Eu gosto bastante desse disco. E aí, esse aqui já é de 12 polegadas, né? Então, pra vocês terem um pouco de noção, ele também tem o lado que eles falam que é o lado terreiro, que eles cantam as músicas mais pra determinada religião. E o lado salão, que é a música mais pra festa. Então, aqui ó, os sucos deles, né? Cada um, cada suco aqui tem uma música. Então, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas, né? Desse lado. E aqui também, ó. Uma, duas, três, quatro faixas. Tá vendo? Então, tem essas diferenças. A gente tem quatro, ó. Uma, duas, três, quatro faixas. Cinco faixas, desculpa. Tem uma pequenininha aqui. E aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas. Desse lado. Então, é o lado A e o lado B deles, tá bom? E é interessante que vem tudo num formato diferente, né? A gente consegue esses discos novos, a gente consegue todas as informações. Então, a gente consegue ver quem é o produtor. É, tá vendo aqui, ó. Produção, Alê Siqueira e Eduardo Brechó. Tá vendo? Ficha técnica de todo mundo que participou. Então, essas coisas a gente não encontra muito no digital, né? A gente encontra no disco de vinil com as informações. Tem disco de vinil que tem as informações já aqui expostas, né? Gravadora, o selo dos patrocinadores, né? Quem produziu aqui. É, produzido, tá vendo? Produzido no Vinil Brasil. Então, é bem interessante você comprar disco pra saber um pouco da história daqueles integrantes daquela banda, daquele cantor que você gosta. Porque a história, a ficha técnica pra tudo isso acontecer, pra virar música, tá aqui, ó. Né? É... Eles fazem o agradecimento e tal. Então, é bem interessante você ter o disco de vinil, você tocar com o disco de vinil. É... Recordar isso aí na sua casa. Você colocar a vitrola no cantinho. É o toca-disco no cantinho. Deixar o disco rodar. Pra você sentir mais aquela sensação que era antigamente. Eu, pelo menos, eu gosto disso. É bem interessante. Então, aqui, eu vou mostrar no toca-disco. É... Então, aqui, no toca-disco, a gente acha a diferença do 33-45. Então, os vinils mais compactos de 7, vai ficar pequenininho aqui. Né? Então, ele vai ficar pequenininho aqui. É... E roda do mesmo jeito. E já o outro vinil que precisa de adaptador, tá vendo? Ele não pode ficar assim. Ele precisa de adaptador. Se ele ficar assim, ele não consegue reproduzir e agora ele vai ficar pulando toda hora. Então, pra vocês que estão começando, é legal saber essa diferença. É bom ter esses adaptadores pra levar pras festas. Não, não. De 12 já. Ó. Ficou certinho no disco. E a gente coloca 33 e bota o disco pra rodar. Bom, essa é... É... É um pouquinho da história do vinil, né? E... Acho interessante mostrar isso aí pra vocês. Porque a gente vai estar sempre... A gente que gosta, né? Dessa... Dessa área. A gente... Sempre vai estar conectado de alguma forma com o vinil. Voltar no tempo aí com o vinil. Né? Tem uns DJs que já gostam mais da área digital. Com o CDJ. Enfim. Mostrar mais a tecnologia do CDJ. Também acho legal. Porque a tecnologia vem pra nos ajudar. Mas também, igual a mim, tem outros DJs que gostam de tocar com o disco. Né? Tem o Selecta. Que foi os primeiros DJs aí também. Que aí eles só colocavam o disco de vinil pra rodar. Que aí vocês encontram eles mais no reggae. Que é o famoso Soul System. Né? Onde... É... Vai ser um pouco raro você ver mais uma mixagem ali clara. Né? Batida com batida. Eles sempre soltam alguns efeitos. E trocam o disco de vinil. Também... É... É muito legal. Quem... Quem... Quiser conhecer um pouco do Sound System. É muito bacana. Aqui em Jundiaí mesmo tem. E é... Do amigo meu. É bem legal. É bem bacana. E... É isso assim. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula de saber um pouco sobre o pinil. A próxima aula eu vou colocar esses vinil pra tocar. Pra vocês verem a diferença de cada um. E... Espero que vocês tenham gostado de... Gostado e... Se cuidem, tá? Se cuidem dessa pandemia. É... Orientem as pessoas que estão próximas de você. Pra se cuidar também. Pra gente passar tudo isso logo. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.